Bruce Shogun, o primeiro super vilão de Tóquio. Ele era um artista comum que sonhou em dar vida às suas criações. Ele tentou realizar o sonho usando magia negra japonesa. O feitiço funcionou, mas o preço foi terrível. A escuridão o manchou. A pele virou papel. Tinta correu pelas veias. Ele foi transformado em Bruce Shogun. Desenhos. Era o que estávamos enfrentando. Então eu não machuquei ninguém de verdade. Eu não feri o Psychotec porque o Psychotec não era real. Era o Tinta. Todos eles. E o Bruce Shogun usou para me pegar.